Primeiro, parabéns pela formatura. Obrigado. Difícil, três anos longos, né? Imagino. Anderson, por que você escolheu dar o seu depoimento nessa sala? Bom, acho que o motivo para eu ter escolhido essa sala é justamente o que ela significa para mim, pessoalmente, porque, nossa, essa sala vivenciou a minha, digamos que a minha evolução. Eu acho que é isso, essa sala tem um pouco de cada um de nós, sabe? Ai, gente, que coisa boa, meu Deus. Cara, eu tô muito feliz, vocês não têm noção. Vem, vem ocupar esse espaço vazio no meu coração, meu querido. Gente, vocês têm noção que a gente vai representar o Brasil nos Estados Unidos? dois, a gente vai comemorar onde? Olha, gente, vocês, vocês dois foram muito importantes para mim nesse último ano. Obrigada. Mas, eu tô meio cansado, eu acho que eu vou pra casa, minha. Não, Anderson, não. Você precisa vir comemorar com a gente, com aquela galera toda que tava lá. Você não acha a rainha da mecatrônica? Verdade, tá todo mundo lá no portão esperando a gente, Anderson. A Carol, o Paulo. Hoje a gente é o live da festa! Gente, não dá, amanhã eu não tenho prova, eu preciso estudar. Anderson, você nunca me escuta. Você nunca mais vai ter a sua oportunidade de novo. A gente vai com o amor, Jack? Então, Pedrito, como você sabe, a vida é uma constante busca. Quando a gente conquista uma coisa, a gente já busca outra. Sim, sim, eu já tô querendo o Bi, mas hoje é dia de comemorar. Então, como eu ia dizendo, eu tô na busca de umas coisas, sabe, fora do colégio. Então, eu acho que não vai dar pra eu ir no adversário, não. Você tá de brincadeira, né? Foi mal. Como assim, cara? Assim você a festa vai ser ruim, Jack? Por quê, cara? O Anderson super vai com você, vai estar todo mundo lá. Vai, sei. Olha, na verdade, Jack, se você não vai, não tem por que eu ir. Aí, tô falando? Gente, eu não tô acreditando que vocês vão me abandonar hoje, que nós somos a base da melhor equipe de robótica do Brasil. A gente precisa comemorar. Ah, tadinho. O vencedor não tá sabendo lidar com ganhar, é. A gente tá junto aqui agora. Inclusive, vamos tirar uma selfie que meus seguidores merecem, tá bom? Vamos lá. Mas vamos preparar o sinal. Ah, eu não quero sair em foco. Ah, Anderson, pelo amor de Deus. Essas coisas eu ainda nem escuto mais. Coloca a tina na foto, vai. E desliga a luz, Anderson. Bora? Agilidade. Um, dois. Vamos lá que eu quero ir pra festa. Vamos, né? Isso, traz ela. Bonita, meu amor. Razão do meu viver. Vamos. Opa. Ah, tu tá se sentindo aí, Cone, hein? Ah, a gente hoje vai irritar nas redes. Pronto. Gostei. Ah, Anderson, mas ele tem razão, cara. Poxa, eu vi o jeito que você pulou quando a gente ganhou. Eu vi tão bem o jeito que o seu pai pulou. Fala aí, Pedro. Você viu? Você viu? Quando eu pensei que não, ele pulou pra dentro do cercadinho das equipes e depois eu tava lá abraçado, pulando junto com ele. É verdade. Cara, que foi demais. Demais. Eu acho que a emoção na hora foi tão grande que eu acabei nem percebendo. É complicado, né? Fazia, já fazia mais de um ano que eu não abraçava os meus pais. Acaba que é uma história longa e complicada. Sabe, eu sempre fui o mais inteligente, o grande orgulho dos meus pais, mesmo sem achar que nunca merecia isso. Quando eu terminei o nono ano, eu meio que consegui passar por colégio de aplicação pra fazer o ensino médio, né? E quando os meus pais souberam da notícia, foi uma grande comemoração. Deram até uma festa pra comemorar, né? Mas as coisas acabaram não tendo um final muito feliz. Quando as aulas começaram, eu não conseguia me concentrar. Não conseguia acompanhar nada. E acaba que lá eles pressionam muito os alunos a serem os melhores. E a minha casa fica mais de uma hora de distância. Não tinha como eu chegar no horário. E acontece que, no final de tudo, eu... Na verdade, com o passar do tempo, eu vi que não conseguia fazer amigos. E eu acabei também me isolando. E eu comecei a fazer algumas coisas contra mim mesmo. E ainda estou tentando entender sobre isso. E eu acho que, no final, talvez eu tenha ficado com vergonha dos meus pais. Mas, enfim... É... Pedro, sua família estava toda lá. Você não vai comemorar com eles? É, grande família de cantores. Estava toda orgulhosa, prestigiando o pequeno engenheiro. E hoje o patinho feio virou um cisne. Anderson, vamos lá. Eu e você receber todo aquele amor. Com certeza, Anderson. Só se vive uma vez. Vou falar com a minha mãe que eu não vou jantar hoje em casa. Tá, eu acho que não vai ter problema se eu ficar lá algumas horinhas. Ah, maravilha. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto